Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, ou Tchela FF Chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire e galera, vocês notaram que chegou muita coisa bacana nesse dia 26 de fevereiro, mano E galerinha, eu tô muito feliz também porque eu consegui, mano Depois que eu ganhei essa calça, acredite, mano, eu não tinha olhado no meu Twitter E no Twitter eu ganhei também o código da calça angelical vermelha Tanto a masculina como a feminina Só que eu não utilizei ele, eu dei pro meu filho, meu filho que tem 9 anos Inclusive, cara, quero dar os parabéns pra ele porque ele tirou ótimas notas agora nesse último semestre E aí, como presente, mano, eu ia fazer a recarga pra ele Mas como eu ganhei o código, eu dei pra ele, mano E foi nessa clipadinha aí que eu vou mostrar pra vocês agora Aí Marcelo, já colocando o geninho do lado de fora Ele contra um, tem uma MP40, uma grossa Já viu o jogador na direita Ele vai tentando flanquear e volta na cabana Faz mais giro, o adversário veio junto Encurtou, Marcelo, travou ele Passou pro outro lado Meu Deus do céu, o Marcelo travou o adversário Faz emoji, Marcelo Excepcional jogada do Marcelo Fiquei muito feliz Principalmente quando o Murilo Show, né? Narrou aí a minha jogada, mano Foi muito top, cara Mas agora, galera, voltando pra cá Vamos falar a respeito aí das novidades Que chegaram hoje, dia 26 de julho Aqui no nosso Free Fire A começar, cara, por esse item aqui, mano Que muita gente tá tendo dúvida Que não sabe como é que funciona Aqui, ó Pneus no mapa, mano Eu vi umas pessoas comentando aí uns vídeos E tal, e todo mundo tá perdido Porque tá rodando o mapa todo E não tá achando E alguns, simplesmente quando termina A partida que vem aqui Tá eles aqui Eu tenho 28 Sabe como que tá, mano? Aqui não tá falando onde você vai conseguir ele Mas eles você vai conseguir Na caixa de loot Quando você mata alguém Quando você elimina alguém Dentro dessa caixa É onde vai estar Este pneuzinho aqui, tá? E dessa forma, então A gente vai tá coletando agora aqui A premiação Esses aqui Esses dois O ticket de arma royale Você pode pegar três vezes E a comida de pet Você pode pegar dez vezes E a skin do carro Uma única vez, é claro, né? Que é esse caminhão monstro aqui Mclaren, beleza? Vamos lá Então isso aqui, mano Você vai coletar dentro Da caixa de loot Quando você eliminar alguém Beleza? Então vamos já pegar Nosso caminhão aqui Da MC Laren Como diz o meu amigo Snet É McLaren Beleza? Já vou equipar ele Vou pegar já meus três Ticos de arma royale Também, né? Que tá muito fácil De pegar esse arma royale Vou deixar já guardado Esse aqui pro próximo Arma royale Que já está chegando aí Na próxima semana Já vou pegar também As minhas comidinhas de pet Aqui Que nem preciso Mas é só pra sumir Esse trem daqui da troca Já peguei Depois eu vou pegar mais Preciso de mais oito Ok Esse é um dos eventos E o evento especial McLaren Ele começou Começou dia 19, né? Com esses logins Que você vai fazendo E vai coletando E também tem aqui A prancha A mochila O paraquedas O paraquedas Que já veio Também Quem fez os logins Conseguiu pegar já O paraquedas Agora a prancha Cara Eu vou estar mostrando também Pra vocês Onde vai estar agora Aqui também tem O carro Que é isso que a gente Acabou de pegar E esse aqui também A gente já pegou Certo? Agora vamos aqui Neste evento aqui Crax da pista É onde você vai estar Pegando aí o restante Deixa eu só Beleza Deixa assim mesmo o som Tá meio alto Mas eu acho que vai dar Pra vocês escutarem A recompensa na volta 3 É onde está aqui A insigna Essas aqui são as recompensas Das voltas A primeira volta Foi a McLaren P1 Depois veio Dois tickets de arma Agora a próxima É a McLaren A insigna McLaren Depois na volta 4 Vai ser os tickets de diamante Na volta 5 A skin Pacote macacão E por último Vai vir essa caixinha Aqui baú Do craque da pista Que a gente não sabe Do que vem aqui dentro Talvez pode ser que venha Skin feminina Vamos aguardar pra ver Ainda não sei Se alguém souber Pode comentar aí Quanto a isso aqui Mano Você vai acelerando Seu carro Vai tunando ele Podendo enxergar ao máximo Ó Já vou tunar aqui tudo O máximo que dá pra tunar Só mais dois Chegando no máximo Em 330 Então eu já vou dar Aquela aceleradona 350 Ok Já não posso mais acelerar Agora tem que aguardar Enquanto isso Ele vai fazendo a volta Aqui Essa volta Mano Ela É por tempo Quando tiver acabando o tempo Ela passa aqui Ok Beleza Vamos mais aqui É que eu tô falando isso Caralho Porque eu não tinha feito Nenhum vídeo ainda A respeito disso Talvez a pessoa Até esteja na dúvida Como é que funciona Eu tô usando essa aqui Foi da primeira volta Vou pegar essa aqui Da segunda agora Pronto aí É mais bonitona Você pode mudar aqui Agora vamos aqui Para habilitou Agora o crie seu carro Como é que funciona Esse evento Que eu vou estar explicando Para vocês Oficina da McLaren Oficina da McLaren Primeira coisa Que são dois itens Que você precisa ter Aqui Duas coisas primordiais Uma é o clique E outra É os jogos Que são as partidas Como que funciona Aqui Qual a premiação Você vai ganhar aqui Dois tickets De ouro Ticket ouro Royale Dois tickets E arma royale A prancha Que é o principal Que não tem A gente está atrás E também Três tickets Da incubadora Como que funciona Os cliques Os cliques Você vai montar Aqui o seu carro Escolher aqui A cor da lataria A cor das rodas O que você achar melhor Você vai montar Também aqui A cor do banco Tá Vamos deixar ele Dessa cor aqui Padrão E você vai compartilhar Ele Tá Vai compartilhar No seu Facebook Conforme as pessoas Clicarem no gostei Lá no seu Facebook Curtir a sua A sua publicação Você vai estar Ganhando os cliques Tá E os cliques Você vai poder trocar Por esses itens Os itens Os valores dos itens São Dois cliques Para o ticket Ouro Royale Dois ou duas partidas Cinco cliques Para os dois tickets Da arma royale Ou cinco partidas Tá Dez cliques Aqui Para você pegar A prancha Ou dez partidas Certo E também Três Quinze Curtidas Para você pegar Aí os três tickets Da incubadora Beleza Então é assim Que vai funcionar Esse aqui Esse evento Ele tem duração Ele vai até o dia Olha aqui O que eu já peguei Os dois Aqui vai ficar o histórico A duração do evento Deixa eu lembrar Aqui onde que vai Mano Aqui não está falando Onde que vai A duração do evento Cara Mas eu acho Que dá tempo Sim Para você fazer E todos E tem muita coisa Que ainda está Por vir Como por exemplo Essa skin Desse carro Tá Isso aqui Provavelmente Vai ser uma caixa De loot Ou esse É uma caixa De loot Ou é a granada Algo assim Ainda tem muita coisa Por vir Beleza Então galera Esse é o vídeo Espero ter ajudado Vocês Tanto na questão Do pneus No mapa Que é através Das kills Como também Como você vai estar Pegando a prancha McLaren Beleza Então é isso Deixa seu like Se você ainda não deixou Se você não foi inscrito Também se inscreve aqui no canal Ativa a notificação Para você não perder Os próximos vídeos Beleza Eu vou ficando por aqui Eu sou o Mapontes Ou Marcelo Tech Ou Tchelo FF Beleza Link para o nosso canal de live Está aí na descrição Fiquem todos com Deus E eu fui Boa noite E eu fui Fui